Olá, no ar mais uma edição do repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer passou por uma angioplastia na sexta-feira no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo e deve retornar às atividades nesta segunda. E nós vamos até o Palácio do Planalto saber os detalhes com o repórter Ney Pereira. Olá, Ney, bom dia para você. Bom dia, Thaísa, bom dia a todos. Olha, Thaísa, a previsão é de que o presidente Michel Temer receba alta ainda na manhã de hoje. Assim que os médicos do Hospital Sírio-Libanês liberarem o presidente, ele deve seguir direto de São Paulo aqui para Brasília. Mas, por enquanto, ele não tem nenhum compromisso oficial para a tarde de hoje. O repórter José Luiz Filho acompanhou todo o processo de internação do presidente Michel Temer no final de semana na capital paulista e tem mais detalhes. Na noite de sexta-feira, o presidente foi submetido a uma angioplastia em três artérias coronárias da principal região do coração, com colocação de estente em duas delas. Esse procedimento é a desobstrução de uma artéria que leva sangue até o coração, que esteja bloqueada total ou parcialmente por placas de gordura. E isso é feito com o uso de um catéter com um pequeno balão na ponta. Já o estente é uma prótese de malha metálica em formato espiral ou de tubo, que é colocada no interior da artéria para mantê-la dilatada e assim evitar uma nova obstrução do vaso. Segundo o cardiologista Roberto Calil Filho, médico particular do presidente Michel Temer, que comandou o procedimento, a angioplastia foi indicada depois que exames apontaram que as artérias estavam com uma obstrução de 90%. Apesar disso, não foi um procedimento de emergência e tudo correu dentro do esperado. Cada caso é um caso na cardiologia, como em medicina, mas se tratou uma artéria principal e as outras duas secundárias, com colocação de estente em duas artérias e uma só foi feita angioplastia sem colocação de estente. A partir de segunda-feira pode retomar suas atividades normais. Por conta dessa internação do presidente brasileiro, a visita do presidente da Bolívia, Evo Morales, ao Brasil nesta segunda-feira foi adiada e o governo brasileiro está em contato com as autoridades bolivianas para a definição de uma nova data. De São Paulo, José Luiz Filho. Quase 62 milhões de reais investidos pelo governo federal na realização do sonho da casa própria para mais 3 mil pessoas. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Moreira Franco, participou da entrega das unidades do Minha Casa Minha Vida no Rio de Janeiro. A nossa enviada especial, Caroline Blaut, acompanhou. A vida era um aperto só. É assim que o aposentado Silvio Pereira define o antiguo lar. Ele, a esposa, a filha e dois netos moravam de favor na casa de um outro filho, que também é casado e tem filhos. Ufa! Mas agora, depois de receber as chaves da sonhada casa própria, a vida dessa família vai ganhar um novo conforto. Conseguimos hoje, estamos felizes em poder receber essa benção de Deus. Ao todo, 820 unidades habitacionais foram entregues em três residenciais, todas novinhas em folha. As residências foram 100% financiadas pelo governo federal dentro do programa Minha Casa Minha Vida Faixa 1. Cada apartamento tem 43 metros quadrados e custou, em média, R$ 75 mil. As unidades têm sala, dois quartos, cozinha e banheiro, tudo revestido em cerâmica. Os condomínios contam ainda com parque infantil, quadra de esportes, asfalto e rede de esgoto. Cada empreendimento tem nove unidades adaptadas para pessoas com deficiência. Durante a entrega das chaves, o presidente da Caixa Econômica, Gilberto Occhi, fez três pedidos aos novos moradores. Não vender, não alugar, não trocar, não passar adiante, porque aqui foi feito para quem precisa. Se você não precisa, pegue a chave, leve na Caixa Econômica, que tem uma fila de milhões de famílias querendo. Vamos pagar em dia. Eu encontrei pessoas aqui pagando R$ 750 de aluguel, alguns pagando R$ 350, R$ 400 de aluguel, ou morando na casa de um parente e agora vai ter a sua casa. Então, o que eu quero pedir, vamos pagar os R$ 120, R$ 130, R$ 110, R$ 80, R$ 200, mas vamos pagar para a gente juntar esse dinheiro e construir mais. Recomendações que o seu Silvio pretende seguir à risca. Com certeza, R$ 127 vamos pagar, sempre no dia certo, nunca à frente, porque não tem condições, senão para a casa da minha vida. Então, sempre no dia certo, cumprindo nossas obrigações, que é pagar o condomínio, pagar a água, a luz, telefone, isso sempre fizemos. E muitas outras pessoas Brasil afora vão sentir na pele a mesma felicidade do seu Silvio. Isso porque, de acordo com o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Moreira Franco, o Minha Casa Minha Vida tem um extenso cronograma de entregas pela frente. Ao longo do mês de dezembro, no Brasil inteiro, nós vamos entregar 20 mil unidades. Essas 20 mil unidades, elas vão trazer não só a convicção, a certeza, a prova de que houve ali trabalho, emprego, salário, salário de operário, salário de pedreiro, salário de engenheiro, ou seja, de todos aqueles que trabalham, que se envolvem na garantia deste direito. E é essa a mensagem que eu gostaria de trazer para vocês, em nome do presidente Michel Temer, que tem se dedicado com afinco diariamente para fazer com que nós possamos, dentro de muito pouco tempo, soltar de maneira muito afirmativa, que o Brasil voltou. O boletim Focus do Banco Central, com as projeções do mercado financeiro, mostra que a expectativa de inflação para este ano voltou a cair e passou para 13,06%. Não teve alteração na projeção da taxa básica de juros, a Selic, que permanece em 7% ao final de 2017. Para o crescimento da economia, a estimativa continua em 0,73%. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.